Eu sinto saudade Longe de você Lembro de tudo De bom que é em você Sorriso tão lindo Pensei em explicar Lembro teu nome Só quero te amar Você me domina Com teu olhar Me deixa confuso Nem sei explicar Quando você fala Só quero escutar Beijar tua boca Que vontade que dá Eu estou esperando O tempo passar Para que eu possa Então revelar Os meus sentimentos Eu desejo Eu desejo no olhar Se tudo der certo Então vamos amar Você me domina Você me domina Com teu olhar Me deixa Me deixa confuso Me deixa confuso Nem sei explicar Quando você fala Só quero escutar Só quero escutar Beijar tua boca Que vontade que dá Você me domina Você me domina Você me domina Com teu olhar Obrigado.